O Corinthians nos últimos jogos tem saído daquela fase de oscilação para uma constância, especialmente cadenciando a bola. O que vocês acreditam que viram a chavinha nesse momento? Eu acho que aquele empate em Carlos Barbosa foi fundamental. A gente estava passando vergonha, que é verdade, a gente falou entre nós, estava passando vergonha de 5x0, e conseguimos buscar o 5x0 e depois disso, encontramos informações, a confiança também ajuda. E agora chegou nesse mata-mata, a gente está crescendo e parece o ano passado, a primeira fase ali meia-boca, mata-mata, a gente cresceu. Mas a gente não pode classificar lá embaixo, voltando as pessoas, a gente não pode classificar lá embaixo, porque é muito difícil assistir fora. Esse militado tem a força da Fidel, mas agora a gente tem o jogo fora e no Meirão também, eu não vou jogar para essas coisas. A gente tem que compor o máximo, o máximo, na Copa do Brasil, fazer o que a gente fez. Arrastar o jogo, achar o gol e ficar deixando em nossa volta. Para finalizar, o que o torcedor pode esperar para a próxima fase da Copa do Brasil? Ainda mais para a possível volta do Alan e a possível recuperação do Davis. Eu acho que o que o torcedor pode esperar sempre em nós é a entrega. Às vezes a gente não está bem tecnicamente, acontece, mas o nosso time sempre está entrega. Tanto quando perdemos, o quanto a gente ganha, o torcedor perde para a gente correr, a gente sempre gosta. Você pode ver, sai todo mundo acabado do jogo. Especialmente você. Sim, especialmente eu. Às vezes o resultado não é bom, mas entrega nunca falta, eu garanto isso.